Bom, a gente segue falando das férias. A capital paulista ganhou o Museu das Culturas Indígenas. Nossa equipe foi conhecer o espaço que busca valorizar a cultura desses povos. Mais de 300 povos e 270 línguas. Isso explica a pluralidade no nome do Museu dos Povos Indígenas, inaugurado em São Paulo. E a gente pediu para que a gente pudesse ter um espaço de fala, um espaço onde as pessoas pudessem nos conhecer e saber que realmente existem povos indígenas. O objetivo do museu é dar protagonismo aos povos indígenas, reunindo diversas etnias, criando um diálogo intercultural e permitindo o compartilhamento dessas culturas. As pessoas vão ter realmente a sensação de estar dentro de um espaço onde tem ali acervos dos povos indígenas. E isso é valorizar a cultura, né? Porque muitas das vezes as pessoas não conhecem, não tem oportunidade de estar vendo, de ter oportunidade de conversar. O museu próximo ao Parque da Água Branca conta com diversas obras e expressões culturais organizadas em seus sete andares. As três exposições temporárias levam o público a refletir sobre a vida indígena. Todos esses artistas, eles estão ligados à cultura muito forte das populações indígenas e são os indígenas protagonistas. Eu estou muito emocionada, assim, com um espaço tão cuidadoso, né? Com todos os povos indígenas. Eu acho que é um grande encontro dos povos originários. Todas as salas, os andares têm uma temática diferente. Eu acho que isso faz com que você tenha um olhar especial sobre a sua cultura. No mês de julho, a entrada é de graça, mas precisa ser agendada. As informações estão no site museudasculturasindígenas.org.br. Esse museu foi criado para isso, para que as populações indígenas sejam vistas, sejam respeitadas e que as pessoas comecem a ter acesso a isso.